Nós estamos aqui na Arnone do Dama, aqui na cidade de São José do Rio Preto. Eu estou ao lado do Carlos, que vai me contar todas as novidades da casa. Tudo bem, vamos começar falando como que nasceu a casa. Essa já é a segunda unidade. Então, nós abrimos a primeira casa em 2017, né? E essa nova unidade nasceu no final do ano passado, em dezembro do ano passado. Infelizmente, com a pandemia, nós não podíamos abrir a casa, o salão, né? Essas coisas, trabalhamos primeiro o delivery, né? E agora, com o término das restrições, né? Abrimos para atender a nossa demanda dos clientes da entrada aqui. Nós pensamos em abrir nessa região em função da clientela que nós tínhamos na nossa outra unidade, na Nisiodade. Nós tínhamos muitos clientes fiéis que moravam aqui, que iam até a nossa casa e que pediam o delivery. Por causa dessa demanda, tivemos a ideia de abrir uma casa próxima a eles para atender essa clientela fiel que nós tínhamos lá. E esse prédio aqui, ele é lindíssimo, né? Além de ele ser muito bonito, ele tem vários espaços, espaços para evento e espaço kids. Exatamente. Aqui, esse prédio, eles têm três ambientes separados. Nós temos um salão inferior, onde fica o nosso espaço kids, que conta com monitora. Nós temos o nosso deck, que fica em frente, que é um ao ar livre, um ambiente agradável, né? Para a pessoa curtir, pelo clima de Rio Preto, né? E temos onde nós estamos aqui nesse momento, que é o salão superior, que cabe até 80 pessoas, que é um salão que pode ser reservado para eventos. E nós também temos uns menus exclusivos para contralizações. Eles partem de R$ 45,00 para grupos acima de 15 pessoas. Tem que ser feita uma reserva previamente para usar esse pacote, mas nós podemos fazer esse pacote todos os dias da semana. Bom, então vamos falar do deck. Aquele deck está uma delícia, né? Para um final de tarde, um happy hour. Tem happy hour também, né? Também temos happy hour. Nós assistimos no happy hour antes da pandemia. Com a pandemia, nós podemos fazê-lo, né? E voltamos a implementá-lo. Então, nós temos um happy hour com pizzas, entradas e bebidas com preços especiais para o happy hour. E até pratos exclusivos no happy hour. Tem algumas entradas, como nós temos uma isca de filé ao catupiry, que é exclusivo para o nosso happy hour, que é uma coisa que combina mais, né? Para tomar um choppinho, uma cerveja, né? Então, uma coisa que nós fizemos, criamos alguns pratos exclusivos para atender esse horário, que o pessoal sai do serviço, sai do trabalho, para vir aqui direto e já curtir a pizzaria. Agora, vocês entraram com novidades no cardápio, né? Sim, sim. Nesse último mês, nós lançamos alguns pratos diferentes, exclusivos, assim. Fizemos o lançamento de algumas entradas. Uma burrata ao forno, que é uma burrata em volta da massa da pizza, assada no nosso forno a lenha, servido com um molho pesto e tomate confit. Alguns risotos novos nós lançamos. Risotos de queijo brie com mel. Risoto de ragu de costela. Um nhoque de ragu de costela muito gostoso. E também lançamos uma sobremesa diferenciada, a nossa Estrícia Banoff, que é feita com doce de leite Havana, argentino. Muito bom. Também, o clientela está gostando bastante. E a carta de vinhos, as bebidas? Uma reabertura do nosso em agosto, nós mudamos nossa carta de vinho, implementamos uns vinhos novos para os nossos clientes. Tem várias variedades. Nós estamos com quase 30 tipos de vinhos diferentes na casa, para atender todos os gostos, desde os vinhos doces, espumantes, frisantes e os tintos clássicos, assim. Então, tem para atender todas as pessoas, os nossos vinhos. Bom, diferencial na pizza a gente já conhece, né? Forno a lenha, fermentação de longa duração. E o delivery continua? O delivery continua. Nós temos promoções exclusivas para o nosso aplicativo. É só baixar, tanto no Android como na Apple. Temos pizzas a partir de R$ 44,90, de segunda a quinta, promocionais. Nosso aplicativo também tem um programa de fidelidade, muito interessante. Então, a cada R$ 10,00 que você gasta no aplicativo, você ganha um ponto. Quando você acumula 40 pontos, você automaticamente já troca por descontos no próximo pedido seu. Então, além de promoções exclusivas, de brindes que nós temos, também temos o programa de fidelidade pelo aplicativo. E para aqueles mais tradicionais, ainda pode telefonar e pedir, né? Temos também o telefone, tanto pelo WhatsApp, tanto pelo telefone fixo, né? E agora com as nossas duas casas, o que nós fizemos para atender a nossa clientela de melhor maneira possível, né? Nós setorizamos nossa entrega. Então, a Anelisa Haddad atende a clientela mais próxima dela. A região aqui do Dama atende mais o pessoal da região do Dama aqui. Venham nos prestigiar, venham nos visitar, que a casa continua com o mesmo padrão, mesmo tendo duas casas, duas com o padrão de qualidade que os clientes estão acostumados. E aí E aí